A Islândia, um país tão pequeno, porém muito desenvolvido, é um dos exemplos de igualdade entre homens e mulheres, no campo profissional, na questão de respeito e tudo mais. E como ela conseguiu essa façanha? Um artigo muito bacana que eu li, compartilho com vocês, está no meu blog. Clique na descrição dessa postagem e você tem o acesso a ele. Até mais!